PELAS RUAS PELAS RUAS PELAS RUAS PELAS RUAS Eu vaguei mais de dois anos por você, mulher fingida. Meu amor é muito forte, com minha voz enfraquecida, mesmo morrendo ainda falas, Madalena arrependida. Morreria aliviada ao lhe dar a despedida. Choro pelas ruas da cidade, vou pagando os meus pecados, esta é a realidade. Choras, arrependeste muito tarde, hoje vives como louca, sem ter a felicidade. Choro, o perdão foi muito tarde, hoje vivo como louca, sem ter a felicidade. Choro... 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 Choro...